Esta semana o PROCON de Campo Mourão está fazendo um mutirão com as empresas de telefonia para atender as reclamações dos consumidores. As informações com Nelson Rebelato. Desde o início do ano, o PROCON de Campo Mourão registrou mais de 2 mil atendimentos. Destes, 80% são reclamações contra operadoras de telefonia. Para tentar resolver essa situação, o PROCON da cidade está fazendo a Semana do Consumidor. Para falar mais sobre essa ação, converso agora com a coordenadora do PROCON de Campo Mourão, Kelly. Como é que funciona essa ação da Semana do Consumidor? As operadoras estarão aqui diretamente no PROCON fazendo esse atendimento diretamente para o consumidor. O consumidor pode vir com a sua fatura ou com o número do seu telefone e fazer a sua reclamação diretamente para a operadora. E a operadora vai colher essa reclamação e vai estar tentando resolver aqui na hora essa demanda que o consumidor trouxer. Quantas dessas reclamações são resolvidas diretamente aqui quando o consumidor chega no atendimento? De 70% a 80% a gente já consegue fazer essa resolução aqui no atendimento. O que não consegue, o consumidor tem que buscar o judiciário e tentar resolver através da justiça e entrar com a ação para resolver. Quais são os documentos necessários para que o consumidor traga e faça a sua reclamação e formalize essa reclamação no PROCON? Se ele tiver aí a sua fatura telefônica, ele pode vir com a sua fatura, RG-CPF, um comprovante de residência. E se ele não tiver a fatura, ele venha com o número do telefone e o CPF dele que ele pode estar reclamando.